Oi gente, vou começar um vídeo aqui pra vocês hoje, espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo que eu tava pensando muito, se eu contava ou não contava pra vocês. A minha mãe falou pra mim, não, você tem que falar pra ele, você tem que contar no canal. Então eu vou mostrar uma novidade pra vocês, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui, gente, dá muito like nesse vídeo, pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, gente, alcançar mais pessoas nesse canal, pra ele crescer muito ainda esse ano. E vamos comigo pro vídeo que vocês vão descobrir uma novidade aqui comigo. Gente, o que que eu vou falar pra vocês? Eu fiz um vídeo ali e tal, me perguntaram sobre os meus sonhos, meus projetos, e eu não sou uma pessoa de contar. Mas o canal tá sendo muito bom pra mim, porque assim, através dos comentários que vocês fazem, vocês me dão ideias, vocês falam pra mim que eu tô ajudando vocês com as dicas que eu gravo aqui. Mas vocês também me ajudam com os comentários. Eu nunca tive sonho de ter uma loja no centro da cidade, eu nunca tive o sonho de alugar um ponto, esse nunca foi o sonho e o desejo do meu coração. Mas eu tinha outro sonho no meu coração, faz muito tempo que eu tenho esse sonho comigo. Só que eu sou uma pessoa que eu fico pensando demais e ajo de menos, sabe? Aquela pessoa que só fica pensando, pensando. A minha sorte que eu tenho é minha mãe, que ela me dá uns empurrão. Minha mãe, ela é mais decidida e tal, ela me ajuda nisso. Então, assim, esse é o final do ano passado. Foi final do ano passado agora em... Que dia que foi, mãe? Ela vai lembrar o dia exato. Acho que foi lá pelo dia 17 de dezembro. Foi por aí, gente. Eu fiz uma compra e uma compra, assim, que eu acho que tava nos planos de Deus, não tava nos meus. Foi assim, do nada, assim, surgiu. Aí a gente decidiu ir lá e comprar. Aí eu comprei. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo o que é que eu comprei, tá? É uma coisa que tem a ver com a loja. É uma coisa, assim, que eu acho que vocês vão gostar. E eu tô com uma ideia, com um projeto e eu espero que dê certo. E eu vou mostrar o passo a passo pra vocês desse meu projeto, desse meu sonho. Não sei quanto tempo vai demorar pra ele ficar... Pra ele dar certo, assim, até o final. Mas eu creio em Deus que vai dar certo até o final. Que se Deus começou, ele vai me ajudar a terminar. Eu tava fazendo umas fotos pra postar no Instagram. E resolvi parar pra gravar o vídeo pra vocês. Ó a Sabrina aqui. Dá um oi, Sabrina. Ela não quer aparecer hoje, gente. Mas eu vou forçar ela a aparecer, né, Sabrina? Vai sim. Vamos lá comigo, mostrar pro pessoal a novidade. Vamos, por favor. Senão vai aparecer no canal, se não quer. Gente, então. A minha mãe falou pra me mostrar pra vocês a novidade, né, mãe? Que ela não acha justo eu não contar pra vocês. Né, mãe? É. De graças a ela, que ela tá tudo descabelada aqui. Mas falou pra me mostrar pra vocês. Tá fazendo um almocinho pra nós. E vamos lá que eu vou conversar com vocês. E vou mostrar a novidade. Pessoal, eu sou terrível, né? Tô indo lá mostrar pra vocês qual que é a minha conquista. Um tour pra vocês pela loja nova. Já começa o tour por aqui, né? Eu moro bem ali. E eu vou levar vocês aonde vai ser a futura loja. Gente, eu sempre tive um sonho de ter a minha loja, o meu espaço, né? Só que assim, nunca quis no centro. Igual eu falei pra vocês, sempre quis num bairro mesmo. Só que eu não sabia qual bairro. Esse bairro que eu moro aqui, ele é bem assim. Eu acho ele um bairro assim até que bem localizado. Ele é longe do centro. Igual eu sempre falo. Só que as minhas clientes vêm até mim aqui na minha casa. Você imagina se eu construir uma loja, elas vão vir igual. Então, por isso que eu tinha esse desejo no meu coração de ter a minha loja. Acho que já é um projeto que veio no meu coração, mas veio antes do coração de Deus, né? Então, assim, surgiu o terreno. Não é muito o terreno que eu queria. Vou filmar aqui pra vocês. Mas eu acho que vai ficar legal, vai ficar bacana. Por quê? Esse bairro que eu moro, ele é bem perto da BR. Então, vai ser de fácil acesso pras pessoas me acharem. E tô levando vocês, ó. Tô indo até a pé. Já meia Sabrina pra vir comigo. Tá bravo. Acho que tá com cólica, sei lá. Não quis vir. Já fiquei com raiva já, tá vendo? Eu chamo ela, gente. Ela que tem dia que não quer aparecer. Então, tô chegando. É uma quadra da minha casa. E o meu futuro terreno... Futuro não, já é meu. É meu e do meu namorado. Mas a metade é minha. A minha loja vai ser na esquina. E cheguei. Aqui, gente. Vou mostrar pra vocês como que é. Lá, ó, é a BR. Então, assim, é fácil das pessoas achar aqui. E esse aqui é o meu terreno, gente. Vocês acreditam? É bem de esquina. Eu queria mesmo uma esquina. É o meu projeto. Só que eu queria essa aqui, ó. Pra mim, né? Porque não tem muito terreno disponível nesse bairro que eu moro. Tem essa esquina aqui. Só que o rapaz não quer vender. Na verdade, ele vende. Mas ele quer muito caro. Aí não compensa, né? Porque eu comprei esse aqui. Só que, assim, esse aqui é de costa pra BR. Daí minha fachada, no caso, vai ficar de frente pra lá. Mas essa rua aqui, ó, é rua com muro. Tem um muro aqui do lado. Não é uma rua muito movimentada. Mas é igual eu conversei com a Lu. Ela falou pra mim. Minha mãe também falou. Fabi, você tem que ver que agora é assim. Mas daqui a um ano tudo vai mudar. Tem muito bairro surgindo aqui em volta desse meu bairro, né? Então, assim... E nossa maior vitrine, gente, continuo falando pra vocês. É o celular, é a internet, né? Ai, meu braço. Aí eu queria esse, ó. Porque vocês pensam, a minha fachada aqui, ela ia ficar de frente lá pra BR. Mas esse aqui tá bom, gente. Vai dar certo. Já falei com a menina, já, pra ela fazer um projeto pra mim. Quando eu tiver com o projeto em mãos também, vou mostrar pra vocês. Vou filmar o terreno aqui pra vocês verem. Aqui! Que lindo, gente. Que lindo. Lindo puro mato. Tem nada aqui que eu ia falar que é lindo. Mas é um terreno, né, gente? Já é um começo. Vou filmar a frente pra vocês verem. Gente, lá, ó. Tá vendo? Passando caminhão, carro. Lá é a BR. Então, é fácil pras pessoas me acharem aqui. E esse daqui é onde vai ser a futura loja. Gente, vou fazê-la aqui, gente. Bem na esquina. Igual eu falei. Ó lá o outro terreno disponível aqui. Tinha um outro lá no começo do bairro. O homem tava vendendo. Aí nós ligamos pra comprar. Tinha placa e tudo. Aí quando a gente falou que ia comprar, ele não quis mais vender. É meio longinha ali. Se não, eu ia mostrar pra vocês. Mas era bem no comecinho do bairro. Aquele lá era top, hein? Mas vou fazer aqui, gente. Eu só não gostei porque ele tem esse poste bem aqui na frente e ali também. Sabe? Dois postes. E aqui já não tem poste. Tá vendo? Aqui tá no limpo. Uh, raiva. Olha aí esses postes. E aqui do lado, gente, é um muro. Não tem nada. Mas um dia isso aqui pode abrir, né? E tudo pode mudar. Mas aqui do lado é um muro. Ali tem um barracão. E lá é minha casa. Eu sempre quis assim mesmo. Perto da minha casa, da minha mãe. E aí o meu terreno. Daqui uns tempos eu venho filmar aqui pra vocês verem como que vai ficar. Então, gente. Foi ali que eu mostrei pra vocês. Onde eu comprei. Bem pertinho aqui de casa, né? Bem legal também pra cuidar da construção. Quando estiver mexendo, fazendo. Porque a minha cidade, ela tá muito grande. Tá crescendo muito, né? Então, assim, hoje em dia eu penso que já não existe mais lugar pra você construir as coisas. Fazer as coisas. Mas se vocês olharem aqui nesse bairro que eu moro e no bairro aqui do lado, tem muito comércio. Comércio grande, sabe? Não é comércio assim igual o meu. Mas assim, tem muita mecânica, oficina. E o povo vem, ó. Quer ver, ó. Lá do lado lá, ó. É um negócio de arrumar caminhão. Tá certo, né? Que é diferente do meu. Mas tem muita gente construindo essas coisas. Nos bairros, assim, já não tem mais onde fazer, né? Aí o pessoal faz no bairro mesmo. E tem uma palavra, gente, no meu coração, que uma vez eu fui na igreja e o pastor falou bem assim, que não importa aonde você tá plantado. A bênção de Deus chega até você. Então, eu fiquei com aquilo no meu coração. Aí que eu fiquei com vontade mais de ter a minha loja aqui no bairro mesmo, sabe? É um bairro sossegado, um bairro tranquilo. Mas lá eu vou montar meu espacinho, fazer tudo bonitinho. E tô projetando aí como é que eu vou fazer. Sonhando com um projeto que eu nem sei ainda como que eu vou fazer, gente. Não tenho nem ideia, sabe, de como que eu quero fazer. Sei que eu quero fazer uma porta, assim, virada na esquina, né? Meio a meio. Ali eu sei que eu quero a porta. Agora o restante eu não sei. Ó a casa que eu moro. A casa da minha mãe é bem na avenida do bairro. O bairro é bem de boa, bem tranquilo. A avenida aqui do bairro é bem... É legal se eu tivesse a casa da minha mãe pra fazer a loja, né? Que é bem na avenida. Mas a avenida e lá não muda muito. Pertinho. É um bairro tranquilo, um bairro sossegado. Aí lá, gente, ó, do lado tem um bairro. Lá pra trás tá abrindo o bairro. Então, assim, muita gente passa por aqui. Eu tô com a ideia de pôr um outdoor, te fala, né? Uns outdoor, tipo, lá atrás. Que daí o pessoal que mora no bairro lá no fundo vai ver. Um lá na frente, quem sabe, lá perto da BR também. Aí eu já pensei, né? As mulheres dos caminhoneiros passam por lá. E já vê minha placa. E já... Porque um dia eu tava viajando. Agora que eu fui viajar. Eita só. Que eu fui viajar. Eu vi uma placa, um outdoor de uma mulher que eu sigo no Instagram. Ela tem a loja no Instagram e eu sigo ela. Eu vi a placa lá no Paraná. Gente, quando eu vi, eu dei um grito. Falei, nossa, eu sigo ela no Instagram. Porque aquilo ali, você lembra. A pessoa fica na sua memória, né? Aí com os rios do Instagram, tudo isso ajuda. Então, gente, foi isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Um tour pela futura loja nova, né? Vai ser lá. Só estamos no terreno, no meio do mato, por enquanto. Já falei com a moça que vai fazer o projeto pra mim. Já vou começar já. Ela vai me dar as ideias. Eu também. Se alguém tiver uma ideia e quiser me mandar, gente. Ainda não mandei nada pra ela. Que eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, quando eu tiver com o projeto, se der pra mim mostrar pra vocês, eu vou mostrar de como que vai ficar. Quando começar, eu vou mostrar o passo a passo. Se Deus quiser, eu vou mostrar pra vocês aqui nos vídeos do início ao fim, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado de ir lá conhecer a nossa futura loja, né? Que vocês vão participar disso também. Participar de como que vai ficar. E é isso. Sobrinho tá deitado ali no chão. Porrento. Como sempre. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Deixa a dica de vídeo. O que vocês querem que eu gravo aqui embaixo. Que eu falo pra vocês, tá bom? Tchau!